De volta onde tudo começou e de volta a mais um episódio de Uncharted, como eu já estava com saudade de jogar Uncharted, galera. Tem uns diazinhos aí que eu não consegui jogar devido a alguns problemitos aí de gravação, de captura e de falta de luz. A galera que acompanha de perto aí tá ligada, viu a choradeira no Twitter com os problemas que a gente teve. Mas estamos devueltas, vamos tentar fazer o melhor agora, vamos tentar gravar numa boa. Essa parte aqui do trem a gente já passou, foi o primeiro episódio, a gente começa o jogo aqui. Pelo menos agora eu acredito que eu vou passar relés, que já que já passei uma vez, passo duas. Só tem um problema, né, velho? Quando chegar lá em cima a coisa vai ficar mais difícil, porque o jogo já está mais difícil, essa é que é verdade. Mas vamos lá, né, velho? O jogo dá metade para o final, ele fica bem mais difícil. Ué, isso é diferente, hein? Ah, ele já saiu aqui sozinho. Ele já saiu aqui sozinho. Pelo menos agora nessa parte a gente consegue acelerar uns pulinhos daquele ali. Vambora, não é só porque a gente já passou que a gente vai passar tranquilo, deixa eu vazar logo nesse trem antes que caia. E eu, pelo que eu lembro, essa é uma das poucas partes que eu lembro do jogo, porque quando caiu de jogar aqui a segunda vez é óbvio que me chamou a atenção. E eu lembro que a porradaria aqui em cima é violenta. Ah, é violenta, ah, 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 e ainda bem que a câmera mudou ali, que eu estava apontando já para frente, eu ia me fuder. Pula, ai, eu ia me ferrar ali, porque eu ia me suicidar, se a câmera, a câmera girou, ainda bem que o cara balançou, porque senão eu ia ficar apontando para o lado errado. Ah, 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 ah Ah! Ah! Caramba! Aqui vamos! Já achei aqui uma arma... Ah! É uma grenade launcher. Ah! Nem sei se isso vai ser tão útil, hein. Deixa eu ver, ó. Aqui por cima tem uma granadinha. Tem dois carinhas ali que ainda não me viram. Já mandar pro caralho. Já foi um. Não, não foi não. Só que o de lá tá me acertando o tiro. Nossa! Tem gente ali no outro caralho, no outro vagão. Calma aí. Deixa eu recarregar. Já tem gente aqui dentro, velho. Oh! Falei que a porrada aqui era crespa. Eu falei que aqui o bicho pegava. Cadê? O cara vai sumir? Ó, o cara desceu que eu nem vi, velho. Olha que filha da puta. Ai, ai, ai. Boa. Já foi um carinha pelo menos. Já foi um carinha. Ai, tem um carinha aqui. Foi também. Cadê? Eu tomei tiro dessa direção, hein. Não tem ninguém agora. Deixa eu descer pra... Ai, tem um cara ali. Tem um cara ali, ó. Já foi. Beleza. Ai, 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 ai. Ai, o cara subiu. Fudeu. Ai, acabou minha munição, velho. Não, velho. Não acabou minha munição. Ai, eu falei que eu queria tentar morrer pouco. Se eu não falei, eu queria ter dito. A ideia é morrer pouco. Porque morrer eu vou. Morrer eu sei que vou. Deixa eu já tentar pegar que tem dois carinhas ali. E subir um lá, ó. Subir um ali. Deixa eu tentar pegar aquele carinha que subiu primeiro. Ele ainda não me viu. Então deixa eu tentar tacar uma granada aqui no meio desses dois. O cara se separa. Pega um pelo menos. Não pegou. Bom, mas ele já foi. Vou avançar agora pro de lá. Tem que muita cautela aqui. Porque vai ser complicado. Já deve ter subido o cara aqui atrás de mim, ó. Já subiu um cara atrás de mim. Dropa aqui, só 7. Recupera a vidinha que você tá mal pra caralho. Tomei tiro, não sei nem da onde. Os cara tão muito violento, velho. Tá muito difícil essa bosta. Toma. Ai, toma também. Nossa, ainda bem. Ai, caralho. Mais gente vindo aqui na minha direção. Caralho. Pega essa faixa. Esconde aqui, só 7. Putz, lá em cima tinha granada, né, velho. Tinha que de repente tentar pegar aquela granada lá, velho. Olha a quantidade de gente que já brotou ali, meu irmão. Que isso. Tô fudido. Se eles derem a volta aqui, eu tô fudido. Boa, já foi umzinho. Vou me eliminando devagar. Vou me eliminando devagarinho os samangos. Ele tacou a granada, vou morrer. Não morri não, mas foi perto. Ai, tem um bujão aqui. Se eles atirarem nesse bujão, eu tô fudido. Deixa eu tentar subir aqui no trem, velho. Que aqui eu lembro que até fiz merda. Ai, tem granadinha ali na frente, ó. Granadinha pode ser que seja útil. Se esconde. Boa, headshot bonito. Eu vou ter que ficar brincando de pico-esconde com esses caras aqui, velho. Ó, o cara não sabe nem pra onde tá atirando, ó. Ai, descobriu. Ai, ainda bem que foi um headshot que eu matei rápido. Nossa, o cara tá aqui. Esse eu vou na porrada. Esse eu vou ter que ir na porrada. Manda logo pro caralho. Ai, não defende isso. Manda pro caralho, já foi. Pega a M4. Protege aqui. Mais um cara pra porrada. Foi bonito. Agora foi bonito. Ai, não foi tão bonito assim. Porque vem mais gente nessa porra. Cadê aquele granad launcher que tava aqui em cima? Vou ter que pegar essa porra, velho. Vou ter que pegar essa porra. Pula aqui. Essa porra não explode. Ah, bom, explode. Demora um pouquinho a explodir, velho. Ai, dropa. Dropa. Que eu não sei nem da onde eu tomei tiro. Tá, recuperou a vidinha. Deixa eu pegar a QM4 de volta. Aqui tinha granadinha. Deixa eu pegar. Já vi que eu vou passar muito aperto nessa porra desse jogo, né? Essa parte vai ser o capeta, hein? Ah, o cara tá ali. O cara tá ali. Já foi. Tem mais de um. Nossa. O que que tá havendo com a câmera? Não. Isso. Cobre, cobre, cobre. O que que tá havendo com cobertura? Só 7. Cobre aqui. Isso. Ó, a câmera deu uma entortada ali. Me deixou zureta. Veja se tem alguém aqui pra baixo pra eu pular. Não tem ninguém. Cobre aqui. Dois ali, ó. Taca granada no malandro. Vai. Explode, explode. Acho que peguei dois. Um só. Acho que foram dois. Acho que foram dois. Tinha um ali também junto. Boa, beleza. Agora o cara aqui. Boa. Foi pro caralho. Que barulho foi esse? Explodiu alguma porra e o trem explodiu ali. Ai. Agora o tiro é daqui. Nossa. Protege. Não sei nem da onde foi. Ai, caralho. Os caras de 12. Eita, que granada em cima de mim, idiota. Pula, 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 pula antes que eu tomei outro tiro. Vai, caralho. Ai. Boa. Consegui recuperar a cara. Olha, tá vindo ali já. Boa. Já foi, já foi. Ufa. Já matei. Já ia falar que foi o capacete. Na verdade, foi o cara. O outro tá descendo ali. Tem três. Fudeu, não. Tinha três. Eu matei dois. Matei um. Tem dois ainda. Vai no capacete. Só sete. Dezoito bala. Tem que dar. Tem que dar. Não deu. Boa. Foi o capacete pro caralho. Agora faltei a cabeça. Ai, o cara tá aqui, meu irmão. Corre. Corre. Pula. Protege aqui. Nossa. Tá a granada nele, vai. Acho que a granada não foi onde eu queria, não. Mas tá valendo. Já foi aí. Já foi o capacete. Agora foi o headshot. Beleza. Aí o cara vai tacar a granada. Ele taca a granada. Esse geralmente atira. Tô conseguindo me defender. Tô conseguindo me escapar vivo aqui. Como é que eu ia esse headshot? Nossa. Batei. Uh. Não, não é a falca que eu quero, não. Fica de M4. Preciso pegar munição pra ela. Bom, pela música acabou a porradaria. E foi tenso. Meu irmão, foi tenso, hein. Agora eu lembrei que eu tô ferido, né? Bom, beleza. Pra onde eu tenho que ir? Eu já fiquei perdido aqui de tanta coisa que eu tive que atravessar. Tem tanto trem nessa porra. Ah, é pra lá. É pra lá. Bom, vamos por aqui. Já estamos indo. Ah, aqui foi exatamente onde eu dei spawn, né, velho. Ainda bem que quando vieram os caras adrenalina, né, velho. A adrenalina da porradaria faz até a gente parar de sentir dor. Um por aqui que não tem neve. Catando munição pelo caminho, claro. Nossa, cheguei a ficar tenso com essa porradaria, velho. Pelo amor de Deus. Tomara que agora eu tenha um pouquinho de descanso. Que é um mal de years de rapidez. Certo, é complicado. Ah, cedo, é cold. Obrigado. Obrigado. Como eu saí aqui? Quanto tempo eu saí? Obrigado. Não, não, não. Isso é muito. Não, não. Não, não. Obrigado. O que eu sou? O que? Eu não tenho nada.